O negócio é o seguinte Todo sábado a gente faz A gente faz esse bloquinho aqui Que é uma coisa que a gente gosta muito Que remete ao nosso passado E as coisas aqui do sul Aquele tempo bom Que a gente podia sair e curtir uma suingueira gostosa Com as bandas que a gente gostava Senzala, Dorinho Toque de mel Missão da astral Então a gente resolveu bolar um bloquinho Fala um pouco das coisas que a gente gostava de ouvir De curtir em casa De tocar Por causa do Marcelinho, do Mano Somos veteranos Os dinossauros Então gente, eu quero que vocês curtam esse momento junto com a gente O nosso momento balanço Daqui do sul É lindo o nosso caso de amor não tem água Cenas, sumas, brigas Que é só o teu barco Tenho tantas coisas pra dizer Nossa cumplicidade é tanta Nós não olhamos pra você me entender E agora é deixar rolar Agora é deixar rolar Não posso ser seu guerreiro Não pode 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 ser seu guerreiro Mas que mais nenhum com você Não me atendem, amor Na solidão descobri Agora é isso, amor Todo sentimento esquecer da vida lá fora E ver cada momento É o que mais tem por você Eu levantei no amor Na solidariedade cumprir 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 E o metrinho a gente Será difícil de esquecer Foi maravilhoso Coetamilho Como foi? Morelinho Que varão linda Parecia até que era E a nossa nova decisão No meu perda Eu senti novo do teu coração Que no meu coração É o mesmo milagre Fiz o milagre, se as horas não fosse parar Por certo a gente aqui não estaria a dançar A dançar, a dançar Agora é isso Pessoa, a dança, a dança O lugar gostoso pra se aconchegar Aproveitar Até a próxima semana Na mesma hora Aproveitar Agora é isso Pessoa, a dança, a dança O lugar que a gente combina O lugar gostoso pra se aconchegar Aproveitar Até a próxima semana Na mesma hora Pira Sassapira 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 O que é isso? Coisa boa!